Divaldo, chame a sua mãe. Mãe! Ela tem uma senhora que lhe chamou. E ela diz que é minha avó. Pare de brincadeira, menina, bestalhado. Sua avó morreu na hora que eu nasci. Como é que ela pode estar aqui? Esse menino tem uma visão atrás da outra. Você já nasceu um médium. Agora precisa se tornar o verdadeiro espírita. Já entendi que ele não nasceu pra ser só meu. Esse menino nasceu pra ser de todo mundo. Agora, como você é o mais novo aqui, agora só vai ficar com o atendimento no balcão. Já chegou a gente. Qual o seu nome, por favor? Fátima Aparecida de Souza. Já vi de tudo nesse balcão. Agora morto voltar pra pegar pensão é a primeira vez. O senhor prestou permissão pra atuar na recuperação desse homem. O senhor é médico, é? Não, dona Marieta. Só mando recados. Passou esse menino mudar pra cá pra acabar com a minha paz? Posso ficar mais um tempo aqui, Chico, trabalhando com você? Nós somos como dois postes de luz. Precisamos ficar separados pra levar luz a mais lugares. A casa tá cheia, cê sabe. Eu vou adotar, como eu fiz com as outras. Está tudo interligado, Edvaldo. Sem amor, não há solução. É muito fácil amar o bonzinho. Agora mérito mesmo vai ter quem amar o engrave. Temos uma dívida de 400 anos. Onde quer que tu vai? A humilhação, o sofrimento e o desrespeito. Vamos esperar por ti. Eu peço a Deus todos os dias que me dê uma única oportunidade pra tocar seu coração. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar.